Música Fala rapaziada beleza? Beleza, Wolfie que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Minecraft O filme, o filme de... Parei E bom pessoal, no último episódio foi o episódio pós-guerra né galera velho Caraca, eu estou até agora abismado com aquela guerra E sei que muitos de vocês também estão tipo sem palavras Pra que foi aquela guerra né galera mano Foi muito épica mano Eu não fiquei tão triste porque nada dos minérios que foram roubados eram meus tá ligado Tipo eu tinha bastante... Nossa, agora que eu lembrei velho Eu tinha minérios... Nossa Eu tinha minérios sim naquele... Nossa velho Eu tinha muita coisa assim pá velho Caraca galera Eu precisava recuperar esses minérios de volta hein velho Caraca velho, eu tinha bastante minério que é meu velho Depois eu vou ver se eu consigo falar com o Rezende Para ver se ele... sei lá mano Se ele realmente me quiser, querer, não sei No time dele aí como espião É... Eu vou ser... eu tenho que pegar meus minérios de volta Para estar um pouquinho mais forte né Oferecer alguma coisa para o time do caso em troca né Tipo ah, te dou esses minérios aqui e tudo mais Porque velho Eu não encontro os caras galera Desde aquele episódio da guerra velho Mano, tipo acabou a guerra Eu... os caras simplesmente evaporaram de todo o mapa do Minecraft ou filme velho Eu acho que eles dois estão tipo de rolinho, de casinha lá eles dois Tá ligado? Deixando eu de fora Eu falei no último episódio que se você perder vai estar na descrição velho Que eu acho que eles estão me deixando de fora Olha que foi meio que uma... uma brecha essa guerra aí Para eles me expulsarem do time Eu não sei né velho, eu não sei Eu não sei, eu tô bem... sei lá Depois dessa guerra mano Que mano, essa guerra foi... meu Deus do céu né velho Bom, tem um ferreiro aqui velho Tem um... outro... Mano, tô achando um monte de ferreiro, sei lá velho Opa, uma casa de... calça de bronze Adventure Backpack Que isso? Ixi Coloquei no chão... pegar de volta Beleza Beleza Tem outro ferreiro aqui se eu não me engano aqui ó Aqui ó, vamos entrar por aqui ó Vamos entrar aqui pela janela Mano, que eu sou vida louca mano Vida louca entra assim mesmo Oi tio, e aí tio, sou a vida... Não tem nada Ixi, tem silver mano Pega isso fora Ouro, ouro, ouro é muito bom Pega isso daqui Isso daqui, isso daqui Isso daqui, vamos ver o baú Ai... Cadê meus irons velho? Ficou lá, será? Irons, isso daqui também é bom Irons queimados eu não quero Beleza, beleza Bom, bora daqui Só sai por aqui Bom, então galera velho Eu preciso urgentemente ir atrás do Rezende Conversar com ele né velho Ver certinho o que a gente vai fazer Se ele quer, me quer no time dele Porque ele viu né Deu um pouquinho de trabalho até pra ele Lá na guerra né Porque mano, eu tava sem nada velho Eu tava sem o meu vampirismo também velho Eu tava sem o meu vampirismo E matei ele várias e várias vezes velho Na moralzinha vampirata Na moralzinha Matei ele várias e várias vezes mano Então vamos ver se ele vai querer né Se ele querer Vai ser muito bom né velho Vai ser muito bom porque Eu quero, eu quero participar do time dele Eu acho que o time dele é um É o time que tá certo Querendo ou não né pessoal Porque Eles agora foram se vingar né Também vingança é uma coisa errada Tá ligado? Se vingar é uma coisa errada Porém eu entendo a raiva que eles deviam estar Do caso do Pok Por eles terem destruído a base deles né velho Porque mano Demora Tipo a gente tem que ficar o dia inteiro no servidor Mineirando Não sei o que Fazendo casa Mineirando Nananana Pro cara chegar e destruir Só porque o cara falou que era o Arrow É sacanagem também Tá ligado? Então mano Preciso urgentemente Pra ontem Falar com o Rezende Sobre essa situação Que eu e ele estamos né Ele deve tá super feliz Se eu não me engano Por causa que ele ganhou a guerra aí né velho Mas mano Com certeza o caso Não vai parar por aí Caraca Um monte de menininha ali Na praia Vamo lá Que não dá ideia das novinhas Não dá ideia das novinhas Ih 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 Eu vou chegar na loirinha Que eu gosto de loirinha Mano Isso daqui é o que mano Isso daqui é o que? Será que dá dano isso daqui? Nossa Deixa envenenado velho Nossa Muito bom depois Isso daí velho Chega na loirinha Que até loirinha Gata Seu pai é dono da horta? Não Por quê? Porque você fez o meu pepino crescer É boa né É boa né Pode falar Pode falar Gata Você quer me paixão Em primeira vista? Ou eu vou ter que passar Todos os dias aqui Entendeu? 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 Ah o cara é muito bom Na cantadinha O cara é muito bom Na cantadinha Pode falar Que isso O cara é muito bom Na cantadinha né velho Pode falar velho Pode admitir Ixi Caguei aqui embaixo Ó mais carvão Vamo pegar mano Porque a gente tá sem nada né velho E o time que nós Vamos entrar Na próxima guerra Eu tenho que ter alguma coisinha Pra oferecer Pelo menos né velho Porque não adianta Chegar de mão abandana Igual aqueles parentes Tá ligado? Que vai no chocicão de dúvida Domingo Meio que não leva nada velho Não leva nenhuma coquinha Tá ligado? Então é chato Tá ligado como que é chato Tamanho tá ligado como que é chato E é chato mesmo É chato mesmo Então velho Sempre tem que ter alguma coisa A acrescentar Tipo a somar no seu time Entendeu? Não só ficar tipo sendo um peso E tudo mais Então velho Eu quero chegar com bastante minério Lá no meu time velho Por aqui mano Sei lá Eu falo Nossa Eu tenho muita coisa Eu tô rica 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 Beleza Vamos pegar aqui esses carvões Pegar carvão Pegar carvão É muito chato E caraca velho Nossa galera Eles explodiram a minha primeira parte da Nuke Velho Que filhos da mãe Meu Que filhos da mãe velho Na moralzinha Mano Eles explodiram Velho Nossa Eu fiquei chateado agora Eu fiquei Bem chateado agora Eu fiquei Bem chateado Fiquei Bem chateado com eles agora Mas tudo bem né Era só uma partezinha fácil Caraca velho Quanto carvão Vamos ganhar aqui Vai causar minha picareta inteira Só pegando esses carvões aqui velho Você é louco Pereira Funk Só por Deus irmão Vambora daqui Que tem muito carvão Só por Deus irmão Ixi Onde que vaza agora Daqui Aqui Aqui Não tem muita coisa aqui Aqui mais um minerozinho Que minero que é Ah sério Isso cara Eu caí aqui embaixo de volta Meu Opoi Opoi Sai minero Ah Eu vou xingar alguém velho Tá de brinquedo With me velho Tá de rolinelson Mano Tá de rolinelson Certeza que tá de rolinelson Aqui Vambora 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 Tá ficando de noite Tá ficando de noite De noite aqui é meio perigoso Nesse modo de pega aqui Ih tem uma novinha de biquíni Ih que isso Ixi tem um bagulho de x-pick Ó Será que não tem mais nada não Filha Você vai pegar a gripe Você vai pegar a gripe Sua maniga te falou que você não põe nada de noite não Que você pega a gripe filhinha Ah Caraca Eu precisava achar um lugar pra mim começar a fazer a minha base Né galera Um lugarzinho tipo Nem que seja tipo um lugarzinho dentro da montanha mesmo Só pra fazer a base mesmo Porque velho Ficar andando por aí Vagando 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 Não é legal né velho Não é nem um pouco legal Na verdade velho Eu devia ter ficado naquele castelo Lá do começo Entendeu Eu devia ter ficado lá naquele castelo Só na luxúria É pura luxúria Meu Então né Fazer o que né Fazer o que né É Mas não houve né Nego não houve Nego não houve Caraca velho Eu queria achar o lugar onde que eles estavam velho Tipo O caso O resente Porque mano A base foi destruída completamente Velho Caraca E agora que eles vão se mudar Será que eles vão fazer uma estratégia melhor Não sei velho Eu acho que o resente De jeito que eu conheço o resente Ele não vai fazer uma proteção velho Ele vai fazer umas 98 proteções Eu aposto Quanto vocês quiserem Que ele vai tá com uma base Mas sei lá Tipo Mais recheada que aquele Sei lá Mais recheada que sei lá Não sei Não me meter na piada legal mano Podem ter certeza Que ele vai vir super Forte Pra próxima guerra Em defesa velho O que foi Foi aquela Portalgando Do Luiz né velho Porque caraca Toda hora onde ele queria ir Ele tava Eles estavam né velho Então É Deu uma vantagem também né velho E eu vou presunto resente né Porque ele também tava muito forte né velho Mas eu creio que se eu tivesse com o meu bombeiro Eu tava mais forte que ele na guerra mano Só a questão daquele negócio de fraqueza E E Como que é Quando eu ando devagar Tava me ferrando Mas de resto velho Eu ia me sair muito bem na guerra Provavelmente velho Na moral Mas galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí beleza Já sabem Deixem aquele like Por favor aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Então me ajudem a falar com ele galera Porque eu quero falar com ele Bater um papo aí Depois dessa guerra ainda velho Tipo Ver o que que ele acha O que que ele tá achando E tudo mais Entendeu Então velho Se alguém puder flodar ele Conversar com ele Falar Ah o Redent Eu vou ficar falando com você Papapu Então velho Falem lá com ele Porque eu quero trocar uma ideia Pós guerra com ele Ver se ele realmente Quer fazer aquele negócio Beleza galera Mas então Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aquele like Que for aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá também Que é muito importante mesmo Ok E é Noooooooice Clã Hoje eu vou mostrar mais 3 vídeos no canal Vamos mostrar vídeos Meio dia e meio Três e meia Cinco e meia Não cinco e meia não Seis e meia E oito e meia da noite Então lembra sempre Meio dia e meia Cheguei do colégio Estou morrendo de fome Vou comer Vendo o vídeo do Wolf Aí três e meia mano Bateu aquela fome da tarde Tá ligado Aquela fominha da tarde Vai fazer um pãozinho Pegar uma bolachinha Bateu aquela fome Nossa Vou ver o vídeo do Wolf De novo Aí seis e meia Você está preparando para a janta Você está preparando para a janta Tá ligado Você vai comer sei lá Uma frutinha Tomar um suquinho Tomar um chazinha Opa Vídeo do Wolf Vou ver de mais um Aí a noite mano Você vai jantar Oito e meia lá Quase indo dormir Está bem de boa já Com seu pijaminha Você vai ver Oito e meia Opa Vídeo do Wolf Antes de dormir Só para dormir bem Só para dormir bem Tá ligado Então é isso aí galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Vocês já sabem Deixem aqui o like Vamos ver a chegar aí aos 12 mil likes Sei que a gente consegue Todo mundo aí junto Beleza E é nóis Então é isso aí galera Um beijo para vocês Um abraço E